Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu tava com várias partes de vídeos cortados na galeria e aí eu decidi juntar e fazer tudo em um vlog só. Nesse dia eu tinha ido almoçar em outra cidade com a minha mãe e com as amigas dela e a gente tava na mesa esperando o nosso prato chegar. Nessa hora eu já tinha almoçado e eu esqueci de gravar o meu prato, mas eu já tinha almoçado e tava esperando a minha sobremesa chegar na mesa. Aí a minha sobremesa chegou, era um milkshake de ovo maltine e na borda tinha Nutella e gente, sério, isso tava muito bom. Eu me acabei de comer esse milkshake por dia, sei lá, comer uns 10 dele porque tava realmente muito bom. Aqui minha mãe tava tentando pegar da minha sobremesa e ela conseguiu, gente. Eu tô ali pra ele. Perfeito. E aí, esse é meu? Eu tô me dando a curação pra ser. Eu não passei. Nesse lugar que a gente foi, são várias lojas juntas no mesmo espaço, então a gente começou a andar dentro de uma lojinha que tinha lá e aí eu tava mexendo nessa ampulheta e isso, sério, gente, isso é até incrível. Tô dançando dentro da lojinha, claro, e a minha mãe não tava conseguindo achar o preço do chaveiro que ela queria levar. Eu fui tentar olhar, mas eu também não achei. Eu falei nesse lugar. Fica mais nada. Eu também tô doido. Agora a gente já tava voltando pra minha cidade porque de tarde eu ia ter outro compromisso pra ir e aí a gente resolveu ir embora. Nesse dia eu ia gravar um dia de autocuidado comigo, mas depois que eu lavei o cabelo, que nessa hora eu tava fazendo hidratação, eu acabei esquecendo de gravar o resto que eu fiz skincare e as unhas também, não esqueci de gravar, então eu só gravei a parte da hidratação no cabelo mesmo. Nesse dia eu tava indo com a minha mãe tomar sorvete na cidade vizinha aqui da minha cidade. e aí eu gravei bastante com a gente dentro do carro e agora eu tô sentindo muito bonita. Ok. E aí 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 E esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado Se gostar não esqueça de deixar o like Também se inscreve aqui no canal E deixa algum comentário legal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau